Na manhã de hoje o ministro da integração nacional, Gilberto Wock, reuniu com membros da bancada amazonense no Congresso Nacional e lideranças de municípios para falar sobre a cheia. Os parlamentares querem mais agilidade na liberação de recursos do governo federal. Depois da reunião o ministro afirmou já ter conhecimento do problema e que o governo vai ajudar conforme as necessidades de cada município. O homem acusado de matar o investigador da Polícia Civil em 2011 foi preso em Belém e chegou hoje à capital. O Alisson Ferreira Lima, conhecido como Maranhão, de 32 anos, foi capturado por agentes da Polícia Interestadual no Pará. Ele chegou por volta das duas da tarde no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O que ocorreu foi que a Políntia de lá, que é a Polícia Interestadual, que tem em todos os estados, entrou em contato com a gente porque tinha recebido uma denúncia, uma informação de que haviam foragido o Amazonas, escondido numa invasão lá de Belém. Ele foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado pelo roubo e morte do investigador da Polícia Civil, Washington Afonso Simões, em 2011. O crime aconteceu no estacionamento deste shopping da zona centro-sul de Manaus. O investigador foi abordado quando saía do carro. Ele estava com cerca de 200 mil reais, que pertencia a uma empresa que ele prestava serviço particular. Além de Maranhão, outros três homens estão presos, acusados de participar do homicídio. O Alisson foi levado ao 19º Distrito Policial e, nesta sexta-feira, será encaminhado ao Complexo Penitenciário Anísio Jubim. Operário e Princesa se enfrentaram na noite desta quarta-feira no estádio Carlos Amite. Foi pela primeira rodada do Campeonato Amazonense. O clássico terminou empatado e foi recheado de rivalidade. O jogo entre Princesa do Solimões e Operário prometia ser equilibrado. Afinal, não é de hoje que existe a grande rivalidade entre as duas equipes do município de Manacapuru. Na nossa cidade, Manacapuru, nós estamos considerados o time pequeno e o Princesa o time grande. Então, eles têm toda a obrigação de ganhar o nosso time, porque nós não temos nada. Nós estamos indo à vontade. A rivalidade exige, se insadia e nós vamos lá dentro como se fosse o último jogo da competição em busca desses três pontos. No primeiro tempo, o Princesa dominou o jogo, teve mais posse de bola e chegou mais vezes ao gol. Até que, aos 28 minutos, o capitão Gilson balançou as redes do Operário. 1 a 0, Princesa. E dez minutos depois, o goleiro Vitor saiu do gol e acabou cometendo um pênalti. É Dinho Canutama quem bateu rasteiro no canto direito do goleiro, que não teve chance. 2 a 0 para o Princesa. Mas já no finalzinho do primeiro tempo, Clemilton diminuiu para o Operário depois de um golaço de bola parada. 2 a 1. Foi o ânimo que as torcidas precisavam para o intervalo. A gente vai virar, a gente vai meter 2 a 1 em cima desse time. Operário! 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 No segundo tempo, o Operário retomou o jogo para cima do Tubarão e teve mais oportunidades de finalizações. Depois de 15 minutos de pressão, Jonas, pica-pau, empatou em uma jogada fruto de escanteio. A partir daí, as duas equipes começaram a diminuir o ritmo de jogo. Os técnicos fizeram substituições e o placar se manteve em 2 a 2. Infelizmente, a equipe caiu no segundo tempo, não sei porquê. A gente estava com um bom volume de jogo e a gente na segunda etapa deu um apagão. Tomamos o gol lá, o empate, não conseguimos fazer o terceiro gol. Mas agora é trabalhar nesses dois dias, falta descansar, que sabe que tem outra partida. Foi um jogo bom, um jogo truncado, pararam bastante a arbitragem, mas graças a Deus conseguimos sair com o empate para nós, como se fosse uma vitória. E hoje à noite tem o tradicional clássico rional na colina. Vamos saber agora ao vivo como está o clima para a partida com o Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois bem, o clima é de expectativa, mas para os poucos torcedores que começam a chegar aqui no estádio da colina, faltando pouco mais de uma hora para o jogo, a gente observa pelas imagens do repórter cinematográfico Anderson Luiz, que é pequena a quantidade de torcedores, por enquanto só os do Nacional estão por aqui para prestigiar o time nessa rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. É bom lembrar, esse clássico encerra a primeira rodada do Amazonense com um detalhe. Essa é realmente a grande dificuldade que tem os times nesse início de temporada, fazer a casa cheia, né? Trazer o torcedor para o estádio. Isso é muito difícil, por enquanto, apenas torcedores do Nacional. Tanto é, Marcela, que esse jogo seria na Arena da Amazônia. Estava marcado para acontecer na Arena da Amazônia, no entanto, foi transferido para cá exatamente porque havia a possibilidade de não ter público suficiente, público esse, que banque os custos operacionais da nossa Arena da Copa. Por isso, o jogo está sendo realizado aqui. começa às oito da noite, a expectativa é boa. O favorito acaba sendo o time do Nacional, que tem muita experiência, vem de um jogo aí contra o Vilhena de Rondônia pela Copa Verde, conseguiu a classificação para as quartas de finais, joga no dia oito de março contra o Paysandu do Pará, e hoje faz um jogo muito sério, tem um elenco muito bem estruturado. Já o time do Rio Negro vem com dificuldades, é um time muito jovem, que tem suas bases na categoria sub-20 do time, e que vem para cá na ideia de mudar esse retrospecto. O Rio Negro, inclusive, que é o vice-campeão do campeonato amazonense da Série B. É um jogo que promete muita expectativa, principalmente para a torcida, mas nas quatro linhas a gente sabe que muita coisa pode mudar. Aliás, é o que o time do Rio Negro espera, porque ele pretende vir da Série B e ficar de uma vez por todas aqui na Série A. Vamos convidar quem está em casa, portanto, para vir prestigiar os times amazonenses nesses estádios belíssimos. Olha só como está o gramado, muito bacana, bem estruturado, apesar de ter tido muitos jogos aqui na colina. Marcela, está todo mundo convidado. A segunda rodada vem aí para mais jogos do campeonato amazonense de futebol. Volto com você no estúdio. Obrigada, esse foi o Amaral Augusto ao vivo da colina. E fica o convite aí, Rio Now é a cara de Manaus. É o clássico realmente manauense. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número WhatsApp, que também está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta amanhã, 6h20. E você fica com imagens ao vivo lá da colina. Daqui a pouco tem Rio Now, Nassa e Galo. E você fica com imagens ao vivo lá da colina. E você fica com imagens ao vivo lá da colina.